Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o meu nome! Conseguimos jogar finalmente! Quem não sabe, o Vigor tava com um problema de acesso e eu acho que era pra todas as plataformas, mas no Xbox foi mais grave. Pra quem não sabe, tem uma beta aqui, tá? Eu tô no Series, no Series eu não tenho acesso. Eu tô no... eu tenho no Xbox One X, eu tenho acesso à beta dele, que é dos parceiros. E em vez dos caras atualizarem a beta, eles atualizaram o jogo principal, que é pra todo mundo. Isso rolou uma confusão, uma desgraça, que eu acho que foi em torno das 5, 5 e meia da tarde eles conseguiram resolver aí pra voltar ao normal. Acredito que esteja tudo normalizado agora, a partir disso, no que eles colocaram no Twitter, é pra estar tudo ok agora, tá? E pelo jeito até aquela parte de corrigir a jaqueta lá, né, que não passe ali, que ela tava bugado, eles comentaram alguma coisa que eu não tenho corrigido, tá? Se foi corrigido, galera, comenta aí, deixa aí um ok, né, que agora tá ok, que é essa jaquetinha aqui que o pessoal não tava recebendo quando tinha XP a mais, né, não conseguia receber a jaqueta e essa mochila aqui quando tinha XP a mais. Se conseguiu receber aí, comenta aí, vai ver se ficou de boas. Vamos pra uma gameplay então, galera, aproveitar o XP em dobro, que agora tá do dia 22 ao dia 23, né, ao dia 23, ao dia 24, que tinham anunciado que era só dois dias, 23, 24, e acho que por causa dessa cagadinha aí eles colocaram mais tempo. Vamos com uma classezinha que eu gosto muito, que é essa aqui, que é a Magnum, tá? Vamos colocar a Magnum e vou levar algumas balinhas só com ela, que ela é muito boa essa Magnum. Se você se abaixar, ela tem pouco, vamos dizer assim, quase nenhuma oscilação no tiro, né, você vai ser bem preciso no tiro, se você só se agachar ali, então fica de boas. Mas primeiro vamos à jogada da galera, a galera que imitou aí e mandou jogadas pra mim. Tá aí a jogada da galera, então. Se você quiser participar, manda pro e-mail ou para o meu gametag, para o pessoal do Xbox, manda pro meu gametag, e-mk, tudo junto aí que eu posto aqui, beleza? Então vamos lá, vamos procurar a partida, assim que eu encontrar eu volto. Vamos lá então, acho que eu caí no mesmo mapa, né? Estou sempre pegando o mesmo mapa, eu não sei, a hora que eu vou gravar, sempre cai nesse mapinha aqui, sempre tem esse e mais o outro que volte bem aparece aí, vou tentar trazer uns outros aí, o MP dos outros. Deixa eu confirmar aqui, vamos ver o que o pessoal tem de armas, então nós estamos com a nossa Magnum de Combate, vamos ver se a gente imita. Thompson, PM, cara sem nada, Thompson, essa Bulger, essa Bulger eu não gostei da mira dela, mas um dia eu vou experimentar ela. AK e SKS, pessoal, não vem muito bem armado não, hein? Vamos dar uma olhadinha, como é que nós vamos nos sair. Então tá tudo aqui, enrolado aqui no meio, tem antena aqui na frente, nós vamos na primeira antena pra ver onde é que tá a galera, sempre dá alguém por aqui, cadê o outro container, tá lá no outro lado, vamos aqui ver onde é que tá a galera, está de noite, anoiteceu. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar alguém. Anoiteceu com tons brancos aí, né? Não sei se pra vocês também apareceu, depois dessa última utilização aí que veio, na ciência nova, às em quando aparecem umas manchas brancas pra mim. Onde é que tá a pessoa? Eu escutei a pessoa. Vai, ela. Foi. Não fique parado assim no meio das coisas que é feio. Vamos ver, tem um aqui no cofre já. Mais pra cá não tem ninguém, tem um aqui pro canto, e um mais pra cá. Tem dois aqui, tem um no container já. Lá no container. Vamos tentar pra lá. Tendo tiros lá pro canto. Vamos lá pro container, deixa eu carregar aqui, porque eu tenho só 6 balas, né? Tudo bem, onde é que tá aqui? Ah, peguei o cara que tinha pior arma aqui, tudo bem. Vamos lá no container, vamos ver se a gente consegue encontrar aqueles caras lá. Eu não vou abrir nada aqui, porque vai disparar o alarme. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou por aqui. O problema é que lá no container, se o cara já pegou, se eu chegar lá e o cara já pegou, eu vou tá desprevenido, porque o cara já tem arma boa, né? Contra o tempo, pra quem não sabe, tem as arminhas level alto, normalmente. Mas vamos ver. Vamos ir com calma aqui, então. Tá, o cara tá lá. Acho que ele já abriu o container. Quando é que ele foi? Provavelmente eu não posso chegar muito perto, porque a minha arma vai me prejudicar, né? Tá lá na frente dele. Vamos agachadinho aqui, que a mira fica fechadinha, né? Cadê ele? Tá lá, os viventes. O problema é que eu não consigo mirar de longe com essa arma aqui, né? Quando a gente consegue, acontece isso. Agora o que me preocupa é se tinha só esse aqui, quando a gente tinha os dois aqui pra esse lado, né? Mas foi esse aqui que pegou as coisas, ó. A excitação de comunicação foi ativa. Eu acho que eu botei no nível fácil aqui, né, galera? Tá. O pessoal tá mexendo em tudo aqui. Podemos ir lá de novo, voltar pra... Só recarregar aqui. Vamos ficar com a nossa arminha aqui, né? Nosso revólver. Eu não sei o que aquele cara queria, velho. Porque ele me viu e não fez nada, sei lá. Eu tenho uma chance ali pra ele, né? Eu podia me matar sem dó, sem nem piedade. Eu dei a cara, eu não... Eu sou um pouco mal de mirar de longe, né? Como eu não tenho zoom nessa... Meu revólver aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, vamos indo aqui. Deixa eu me abaixar pra tentar escutar um pouco melhor se tem alguém por aqui. Beleza. Vamos abrir aqui. Tem alguém por perto. Tem alguém nesse... Perto aqui. Tem alguém no container lá de novo, velho. Ô, louco. Tem dois aqui e tem um aqui. Eu vou lá no container de novo. Vamos lá, investigado. Deixa eu pegar o que tem aqui. Vamos lá no container de novo. Bom, cheguei no container agora. Não encontrei ninguém por aqui agora. O cara tá ali dentro ainda. Eles estavam marcando que ele tava aqui dentro, né? Vamos ver o que eles fizeram aqui. Eu acho que eu vou pegar tudo que tem dentro do container, né? Então, se eu tinha alguma outra arma, o cara pegou. Acho que não tá mais por aqui. Deixa eu escutar aqui. Não. É, o cara se foi. Bom, vamos voltar lá pra nossa caçada, então. Vamos lá, deixar essa antena de novo. E ver o que o pessoal fez. Bora lá. Opa, escutei... Escutei tiro pra cá. Vamos atrás dos tiros aqui. Pelo jeito foi naquela cabana ali, hein. Eu vou agachado aqui pra ver se nós achamos alguém. Um morreu, né? Eu não escuto ninguém agora. Vou dar uma escutadinha aqui, galera. Alguém morreu. Vamos ver onde é que vai cair o airdrop. O airdrop vai cair pra cá. Esse cara aqui, então, que tava por aqui, ele vai descer pra cá também. Certamente. Vamos ver se... Vamos ver se... Vemos alguém aqui. Tá. Quero só esperar ver onde é que vai cair o airdrop. O que me preocupa é que eu não vi onde é que tava o cara aqui. Não fazer barulho aqui. Não fazer barulho aqui. O cara pegou já. Ah, o cara pegou. Ele tacou aquele perczinho aqui e some. Olha a cara que ele vai. Tem uma saída aqui também. Ah, ele pegou o perc e some, velho. Que azar. Foi da queda rápido e o perc some. Que droga, hein. Se ele for sair, ele vai praquele lado ali. Tenta achar ele pra cá. Mas acho que o cara já foi embora. É, ele já pegou o lute com segurança. Vou fazer o seguinte. Vou de novo na antena ver se tem mais alguma coisa. Se não tiver, vou embora. Vamos ver aqui então. Tem um cara aqui ainda. Tem um saindo aqui. Vamos tentar pegar esse cara aqui na saída. Vamos ver se eu consigo. Mas acho que não. Ele tava perdido na verdade lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui se eu consigo achar esse cara. Ah, o cara tá aqui. Ah, o cara tá aqui. Pegamos. 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 O cara tava ali. Bom, eu não vou lá pegar o lute dele porque eu achei que não tem nada. Bom, se bem que dá pra pegar aqui ainda, né. Vamos ali pegar. Vamos ver que ela não seja faminha. Ainda achamos o cara aqui na saídinha. Acho que não tem mais ninguém. O cara tá... Ai, 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 ai. O cara que pegou o lute lá. Acho que o cara tava perdido. Cara, não tá fácil isso aqui, velho. Eu até achei estranho. O quão fácil tava esse mapa aí deixar a galera, né. Como a galera tava fraca. Mas é boas. Vamos chegando aí. Acho que não vai ter mais ninguém. Que tinha um cara bem lá pra trás. Vamos tentar pegar mais uma coisa aqui. Pra nós pegar mais um XPzinho. E tá aí. Pegamos um cara na saideira aí. Vamos ver quanto de XP vai dar. Deixa eu... Ficar me mexendo aqui. Vai que acontece alguma coisa, hein. Mas tá aí. Peguei um cara na saideira aí que... Eu achei que não ia encontrar ele. E que eu ia me desencontrando. Tá aí. Fizemos... É, até perdeu um pouco o XP, né. Eu não peguei nada demais. Não sei se eu montei de vezes a antena aí. Tá aí então pra vocês. Beleza? Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.